Você, com certeza, tem um daqueles seus amigos ou familiares que são especialistas em tudo, né? Quando você começa a falar sobre alguma coisa com eles, sobre algum plano que você tem, algum projeto que você está desenvolvendo, algum sonho que você quer alcançar, essa pessoa imediatamente se transforma em especialista no seu sonho. Então, o cara muitas vezes tem um carro financiado, mas ele quer te dar bisu sobre questões financeiras. Ou então, o cara nunca passou no concurso público e quer te falar qual o concurso que você deve fazer e como que você deve estudar. Todo mundo tem uma pessoa assim, seja na família, seja no seu círculo social. E muitas pessoas, eu já ouvi falar, falarem, né, que o grande bisu é você não contar os seus planos para outras pessoas, né? Tenho certeza que você já ouviu muita gente falar isso, né? Eu não estou aqui para dizer que isso é certo ou que é errado, mas eu sou o contrário, cara. Eu costumo falar dos meus planos, dos meus projetos, da minha vida, para as pessoas abertamente. E por que eu faço isso? Porque essa é uma das melhores formas que eu encontrei para filtrar as pessoas na minha vida. Então, por exemplo, esse final de semana, eu conheci a namorada de um amigo meu e a gente começou a conversar sobre os meus projetos, as coisas que eu estou querendo fazer. E ela, que também é empreendedora, também é empresária, começou a me dar várias ideias, começou a me ajudar a construir os meus projetos. E eu achei isso maravilhoso, ou seja, eu já filtrei ela no lado das pessoas com quem eu posso compartilhar as minhas coisas. E, às vezes, acontece o contrário. Eu vou falar com alguém sobre alguma coisa e essa pessoa começa com negatividade. Ah, cara, mas isso aí não vai dar certo. Ah, mas e se acontecer isso? Ah, mas se der errado. Ah, mas eu acho que você deveria fazer assim. E aí, quando isso acontece, eu simplesmente mando essa pessoa se fuder mentalmente, né? E não falo mais com ela sobre os meus planos. E é isso que você tem que fazer, cara. Quando você encontrar alguém na sua vida que não some nada com aquilo que você quer fazer e que, além de não somar, além de ser negativo, ainda fica dando pitaco na sua vida, manda logo se fuder e pronto. De preferência, mentalmente. Senão você vai brigar com muita gente por aí. Mas não viva isoladamente, não, calado. Essa é a minha opinião, tá? Porque, sem contar os seus projetos, a sua vida para outras pessoas, porque eu acho que compartilhar conhecimento, compartilhar o que você quer fazer, compartilhar os seus sonhos com algumas pessoas é muito válido. E como é que você vai filtrar quem são essas pessoas se você não falar nada para ninguém, não é verdade? Então, essa é a minha opinião aí. Lembrando que você não precisa seguir o que eu estou falando, mas reflita um pouco sobre isso. É para isso que servem esses vídeos aqui, que eu faço para vocês, no meio da minha corrida. Hoje, aliás, um treino cansativo. Eu estou aqui entre um tiro de mil e outro, entre um tiro de um quilômetro e outro, e vou começar outro tiro agora. Beleza? Curtiu? Deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Fé na missão! Fé na missão!